Olá pessoal, meu nome é Eder Baus, este vídeo é para a continuação do curso Luz e Sombra, que tivemos aqui em Quedas do Iguaçu. Para os alunos, espero que esse curso seja bem-vindo e que todos possam aprender um pouco mais sobre Lightroom para editar suas fotos. Vamos começar aqui, importando então as fotos que foram tiradas aqui no dia durante o curso, durante a prática. Eu vou vir aqui na pasta, onde estão as fotos. Eu coloquei dois cartões de fotos aqui, eu não sei bem ainda o que tem. Eu só copiei os cartões e agora eu vou importar para o Lightroom. Aí me demora um pouquinho a importação, tem bastante, acho que são 11 GB. Mas eu já posso, enquanto ele está na metade importando, eu já posso vir na revelação e vou começar a selecionar as fotos que eu quero editar. Então vou com a setinha para o lado aqui, vou indo uma por uma e vamos ver aqui as quais nós vamos editar. Aqui foram as primeiras fotos, aquelas fotos de teste, teste de lente, né? Todos lembram mais ou menos isso. Aqui já começamos a fazer um pouco mais de luz. E eu vou selecionar aqui uma dessas. Coloco a tecla 1, né? Coloco uma estrela. E se eu quiser colocar duas estrelas ou mais, eu coloco na 2, 3, 4 e até 5 estrelas. No caso, uma estrela, já está ok. Esse sorriso aqui eu falei para ela que ia editar, eu vou editar. Vamos lá. Então, de um pouquinho. Gente, aqui era fotos meio corpo, o pessoal tirou o corpo inteiro. Então nenhuma dessas aqui vai ser aproveitada. Tem um make-off aqui, vou deixar isso aqui. Aqui chapou muito a imagem. Vamos ver, está chapada. Não temos fotos aproveitáveis aqui. Vamos lá, vamos lá. A nossa querida Ana. Que recém comprou uma câmera, deve estar feliz. E as fotos estão bem difíceis aqui, hein? Eu acho que essa aqui dá para aproveitar. Como? Vamos ver. Gente, a câmera sempre retinha, não virar ela assim, porque senão ela fica torto o horizonte. Não sei quem tirou essas fotos aqui. Vamos ver aqui. Lembrando que é o seguinte, quando você tira a foto na câmera, ela vai aparecer de uma certa cor. Quando eu coloco no Lightroom, pode ver que ele vai voltar as cores, tipo, uniforme aqui que ele está colocando. Ele está colocando. Por que que acontece isso? Ele foi tirado em RAW. Todas essas duas minhas caminhadas foram tiradas em RAW. Então ele zera todas as configurações. E aqui já é aquelas fotos externas. Então ele zera as configurações. E tem todas as informações em RAW. Quer dizer que eu posso mudar a configuração da temperatura, eu posso mudar as cores, posso mudar a exposição, contraste, tirar um pouco mais de branco. Enfim, eu posso mudar todas as configurações e melhorar a minha foto. Também a questão de cropagem. Quando eu faço a cropagem com uma câmera que foi feita, a foto com uma câmera full frame, a cropagem dela fica bem melhor. Porque se eu cropar até o limite de uma câmera cropada, já está no limite dela. Então ela tem uma qualidade muito boa para fazer isso. A Ana fechou muito o olho naquelas fotos anteriores. E vamos ver se salvamos alguma aqui. Vocês podem ver que eu já vou indo rapidinho. Não me demoro muito aqui. Algumas estão bem em torta o horizonte, não tem nem como recuperar. Algumas a gente pode tentar fazer alguma coisa aqui. Vocês podem ver que deu 842 fotos. Então tem bastante fotos para a gente ver aqui. Aqui podem notar que está cortado o pé, então não vou aproveitar essa foto. E vamos ver essa aqui. Está tudo torto. Essa aqui acho que foi com a 60D. Então eu não posso nem cortar muita coisa. Mas aqui o pessoal, quem usou essa câmera aqui estava trêmulo com a mão. Poxa vida. Vamos passando, passando. Ok. Aqui podemos aproveitar alguma coisa. Está escura. Ela puxou muito o cabelo mesmo. Levou a sério para tirar as mãos do cabelo ali. Vamos lá. Olha o Renan aí. Make off é muito bom. Vamos aproveitar. Apesar de estar com o horizonte totalmente errado, vamos aproveitar aqui. A nossa Karen aqui fazendo as poses. Aqui só para a turma rir, né Karen? Vamos lá. Vamos lá. Make off é bom. A nossa amiga Carla também fazendo altos poses. Essa aqui ficou legal. Vou tirar... Então, se eu quero tirar a estrela, eu teclo 0. Onde está, eu coloquei estrela 1 aqui. Eu não quero mais, eu tiro e coloco 0. Já saiu a estrela. É assim que funciona. Bem tranquilo. Se eu colocar 5 e teclar 0 também, ele vai sair. Bem tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Eu não posso deixar esse vídeo muito longo, senão vocês vão ficar loucos assistindo esse vídeo aqui o dia todo. Tá ok, tá ok. Então, enfim. Agora chegou aqui no casal, né? Então, ok, ok, ok. Essas foram as primeiras fotos. Ainda estavam começando a se interagir com a criança. Mas, geralmente, as 5 ou 10 fotos primeiras, tanto em book, quanto em book feminino, masculino, casal, casal com criança, enfim. Sempre as primeiras 5 ou 10 fotos, elas são jogadas fora, porque elas ainda estão se interagindo, ainda não estão se acostumando com a câmera, ou está sendo regulada a câmera também. Então, às vezes, essas primeiras fotos eu já deleto, que eu não utilizo muito. E quando eu começo a ver que a criança já está tranquila, os pais estão tranquilos ali, eu já começo a selecionar. Aqui eu vou selecionando bastante com o enquadramento, com a disposição do casal, a luz, tudo tem que verificar. Aqui está fora o enquadramento totalmente. Tem muitas fotos que estão cortando o pé. Fotos na vertical, gente, só se realmente for fazer um corpo inteiro, ou meio corpo close, né? Agora, quando tem mais pessoas assim, já não coloquem vertical, só na horizontal. Fotos de cima para baixo, assim, também não usa-se, por favor, gente, não usem. Deitem no chão, deitem na grama, mas façam foto, rente ao fotografado. Então, vamos lá. Eu vou selecionar bem poucas aqui, só para vocês terem noção de como é feita a seleção e como é feita a edição. Se não, nós vamos demorar muito aqui, porque são muitas, muitas fotos. Depois eu vou postar todas as fotos no nosso grupo e todos vão verificar a sua foto, como que ficou depois. Eu vou pegar algumas também que estão sub-expostas para a gente melhorar um pouquinho. Para ver o que vamos fazer aqui. Vou passar para frente, essa aqui. Gente, aqui parece que o menino está jogado no asfalto, né? Então, tem que ver, quando for fazer uma foto assim, eliminar aquilo que está, que vai distrair bastante aqui. Por exemplo, a calçada, o mato, podia chegar bem mais perto, mais close ali, fica bem mais interessante. Então, tem muita informação aqui, desnecessária, que não entra no enquadramento. Não fica interessante esse tipo de foto. Então, vamos lá, eliminar aqui para frente. Eu vou passar mais para frente, deixa eu ver. Tinha alguns aqui que eu tinha visto antes. Olha aqui, essa aqui que começa a ficar interessante. Olha como na vertical se cortou bastante o braço, né? Aqui, o cabelo da modelo também. Aqui também ficou muita sobra aqui na lateral. Parece que chama muita atenção aqui no balanço. Está bem eliminado. Apesar de aqui, algumas expressões, olha, mas corta muito o rosto dela, né? Algumas expressões ficam interessantes, mas não usais se a foto recortou muito o rosto. Vamos aproveitar esta aqui. Está bem interessante, apesar de não estar olhando para a lente da câmera, mas estão bem naturais. A gente estava gostosa aqui na água, que fez uma carinha aqui. Olha, modelo no balanço, nas correntes aqui, aliás. Vamos ver. Gente, aqui também, olha, ficou as duas argolas. Teria que ter eliminado uma das argolas para ficar mais interessante a foto com a modelo aqui. A nossa amiga aqui também, opa. Deixa eu editar uma aqui. Vamos lá, e aqui voltamos para a outra câmera. Ok, eu vou editar uma desta aqui. Esta aqui também. Então, se eu ficar muito tempo calado, não liguem. Primeira vez que estou gravando um vídeo assim. Mas está interessante. Interessante. Aqui já tem um enquadramento mais interessante. Apesar de que cortou um pouco o pé ali, mas pode ser usado. Legal. Não, cortou a câmera, não, ficou desfocado. Tem uma forma de foco contínuo, nessa hora, que pode ser usado. Tem a configuração ali na câmera. Se eu esqueci de dizer antes, posso dizer agora. Tem um foco contínuo que, quando a pessoa está se movimentando muito, ele pode ajudar na hora do foco. Ele auxilia, ele fica focando direto. E isso ajuda bastante quando está em movimento o fotografado. Cuidar com os cortes na mão, né? Caretinha. Vamos lá, oi. Para quem que eu estava dizendo oi aqui? Não, não, não. Acho que ele vai jogar um beijo. Não. Não. Espera aí, eu vejo que eu jogo aqui. É, pena que a mão dela saiu fora do alcance. Nós vamos pegar isso daqui. Aqui ele está com a mãozinha jogando beijo. Vamos usar aqui no asfalto. Eu fiz essas daqui. Vamos ver se eu aproveito uma aqui. Pode ver que uma o pai está cuidando e a outra a mãe está cuidando da criança. Pode ficar assim. Tem que só cuidar no enquadramento. Mas é, ficou interessante. Aqui nos pezinhos, eu acho que não acertei nenhum. Vamos ver, talvez esta aqui. Vamos lá. Esta dedidinha aqui, eu editei, né? Vamos editar novamente isto aqui para vocês verem como ficou. Vejam que aqui por fora, aqui em cima, ficou aparecendo bastante informação das casas e tudo, né? Mas eu recortei isto e ficou bem interessante. E, vamos ver se tem mais alguma coisa legal. Seu amigo Renan mostrando as fotos. A expressão do menino ficou bem legal. Enfim, e vamos ver aqui para frente. Alguma coisa aqui. Eu acho que alguém tinha me perguntado se no Lightroom eu podia fazer a remoção de alguns objetos. Sim, pode ser feito. Eu acho que nós podemos fazer algum aqui. Esse movimento aqui ficou estranho, porque o ferro da balanço ficou em transversal, a blusa é na vertical. Então, confundiu bastante aqui. O teu olho corre e não sabe para onde vai. Então, a ideia até foi interessante, mas não ficou legal. Aqui já ficou interessante. Essa aqui ficou legal. Vamos ver aqui. Aqui ficou a placa aparecendo ali, não joga lixo. Beleza. Gente, aqui foi então, separei algumas com a estrelinha. Agora eu venho aqui na estrelinha, clico nela, clico de novo. Ela vai me separar todas as que eu selecionei até agora. Então, está aí, selecionando 56 fotos. Bastante fotos. E vamos agora para a edição. Agora aqui na edição, a gente pode mexer um pouquinho na luminosidade. Essa aqui ficou muito... Essa aqui eu nem vou editar. Essa aqui é zero para ela. Voltou para lá. E vamos aqui. Então, baixar um pouco a temperatura. Para não ficar muito amarelado. 4100 ficou legal. Vamos aumentar o contraste. Contraste eu vou até 25 no máximo ali. Não coloco muito contraste, não tão pouco. As vezes eu aumento ou reduzo o realce, dependendo da imagem. A gente tem que aumentar um pouquinho. Deixar menos sombra. Menos branco. Um pouquinho de cor de preto. Descemos. Vamos em curvas. As curvas aqui, nós podemos... Enclarear um pouquinho mais aqui, subindo a curva. Pode notar aqui, clarear um pouquinho mais. Vamos ter que tirar um pouco do realce lá. Porque subiu um pouco do brilho aqui no rosto. Então, vamos tirar um pouquinho do realce. Aí, ficou melhor. Pode fazer um pouquinho aqui também, direto aqui. Também, fazendo aqui em cima, é a mesma coisa mexendo as curvas. Começamos embaixo. Ativar correções perfil. Mover, remover desvio do cromático. Eu posso fazer assim também, gente. Olha, eu cliquei nessa segunda foto. Ativei a correção perfil. Remover desvio cromático. Cliquei na primeira foto. Cliquei na última, com o shift acionado. Ele selecionou todas as fotos. Eu venho aqui em sincronizar. Olha o que vai acontecer. Eu já... Eu só tirei aqui o cortar. Que daí o corte... Prefiro fazer em cada uma. Senão ele vai fazer o corte igual em todas. E venho aqui em sincronizar. Ele fez a... Essa opção que eu coloquei. Ativar a correção e remover desvio cromático. Ele fez em todas as fotos. Então eu já não preciso... Fazer essa opção em cada uma delas. Já fiz... Em todas e já ficou tranquilinho. Já qualquer foto ali já tem o desvio... Cromático corrigido e a correção da lente. Aqui ficou um pouquinho, é tortinho. Já melhorar aqui. Também vou diminuir aqui a temperatura de cor. Aumentar um pouquinho a claridade. Aqui é um contraste. Diminui o realce. Sombra. Se eu quero sombras eu coloco. Se não, não. Por aí vai. Vai do gosto. Gente, isso aqui é uma edição que eu estou fazendo... Gosto de algum tom particular. Eu já ia colocar, ativar aqui. Mas vocês estão descobrindo o tom de pele, o tom de cor que vocês mais desejam. E também depois eu vou mostrar algumas... Eu posso mexer só no plugin e ele vai mudar totalmente a imagem. Conforme o plugin que eu quiser aqui. Mas enfim, isso a gente vê em outra ocasião. Aqui também, da mesma forma, gente. Então eu vou clicar aqui, eu quero... Essas três aqui são no mesmo ambiente. O que eu vou fazer? Primeira foto aqui, cliquei na última que eu quero sincronizar. E vou sincronizar todos eles aqui. E sincronizei, sincronizei. Ele vai trazer todas as configurações dessa foto aqui para as outras três fotos. Incluindo exposição, contraste, realces, sombras, etc. Mas não deu certo porque a iluminação estava diferente. Então eu vou mexer mais um pouquinho. E agora mexendo, eu não estou vendo que está bem fora de foco. Vamos tirar essa foto daqui. E ir correndo para outra aqui. Não, eu vou dar uma ajeitada aqui. Fazer um crop, mas não deu certo essa foto também. Eu pensei que poderia fazer alguma coisa com ela. Talvez meio corpo, vamos ver. Mas ele está muito fora de... Olha, só o corte aqui. Cortar mais embaixo aqui, eu acho que vai ficar legal. Gente, isso eu não faço em fotos de clientes, né? Vamos fazendo aqui só para vocês terem ideia. Do corte, que pode ser feito para salvar uma foto. Mas, às vezes, não se salva tão bem. Vou tirar um pouquinho mais do amarelo. 3.900 de temperatura de cor. E é isso aí. Vamos para a curva. Aclarar um pouquinho mais aqui. Ela está levemente fora de foco, mas... É só para vocês terem noção de como que se pode salvar uma foto. Então, aqui nós vemos... Eu não tenho antes aqui. Não, não tem, não tem. Eu só tenho antes do corte. Mas o corte eu posso ver aqui. Olha só como é que era o corte. E como que ficou com o corte. Sem o corte. E com o corte. Então, esse aqui nós eliminamos também. Aqui nós vamos arrumar aqui um pouquinho mais o horizonte. Se ele cortar os dedos, a gente vai ter que eliminar essa foto. E cortou os dedos ali. Então, não vamos poder aproveitar. Então, ESC zero. Aqui também nós podemos fazer um corte um pouquinho diferente. Esse corte pode salvar a foto também. E nós temos salvo uma foto. Apesar de ela estar fora de foco. Quem tirou essa foto aqui, não sei qual foi o aluno. Tem que melhorar no foco lá. Sempre focar no olho. Sempre focar no olho. E se a pessoa tiver um movimento, usar o foco contínuo. Ali não vai dar. Aqui também não. Selecionei até, mas não vai dar certo. Vamos para esta aqui. Mesma coisa. Vamos cortar um pouquinho mais acima aqui. Ok. Eu acho que teria que aparecer um pouquinho mais aqui a perna. Mas parece que estão todos fora de foco. Nessa câmera aqui, gente. Quem fez essas fotos? O foco está lá fora, lá atrás. Olha só. Onde é que está o foco? O foco está lá na grama. Então, está difícil aqui. Não vamos aproveitar nenhuma aqui. O corte desta foto seria mais ou menos aqui. Poderíamos deixar aqui. Olha a regra dos terços. Eu vou colocar ela aqui. No ponto da regra dos terços. Então, bem interessante. Apesar de estar fora de foco também, gente. Meu Deus. Vamos ver aqui. Eu vou melhorar esta foto aqui para aproveitar ela. Mas... Branco, mas... Branco. Ok. Essa aqui está fora de foco, né? Isso aqui para ficar melhor ainda ficaria assim. Cortar em cima do joelho. Colocar no horizonte. Nós temos uma foto make-off interessante. Vocês podem notar que quando eu vou mexendo nas curvas, tudo aqui no histograma, ele vai mudando também as cores, as camadas de cores e tons de escuro. Olha, tons de preto e tons de branco aqui. Podem ver que quando se coloca, ele tem aqui. E aqui nós temos as informações da câmera que foi usada. ISO 160, foi usado 28mm, f4, né? E está bem embaixo aqui a velocidade. Ok, pessoal. Eu vou pular um pouquinho mais para frente, para nós editarmos um do casal. Acho que eu vou editar, deixa eu ver. Porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Eu acho que já deu para ter uma ideia da forma de edição. A edição do casal é a mesma coisa. Aqui, acertar um pouquinho o horizonte. Levantar um branco. Deixar bem colorido, bem legal. Gente, eu vou colocar um sinalzinho de dois nessas aqui que eu editei. E nós vamos exportar essas aqui. Ok? Só foi essas que foram editadas. Depois, de repente, se acharem que ficou muito pouco o vídeo, eu posso gravar mais um daí. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos vir em biblioteca. Vocês viram que eu marquei o 2. E se eu estivesse no 1, ele aparece em todas as fotos. Eu coloco em 2 aqui e ele aparece. Deixa eu ver aqui, tem mais uma aqui na frente. Acho que eu queria editar. Deixa eu ver. Ah, esta aqui do menino, né? Legal, legal. Vamos ver aqui. Esta do menino eu fiz assim. Então, eu cortei um pouquinho lá em cima. Deixei ele mais ou menos na regra dos terços. Eu não tirei da câmera. Estou mostrando o meu segredinho aqui. Porque, criança, você não tem certeza para onde ele vai se mover. Então, você tem que fazer uma foto com uma lente aberta. E esperar a sorte. Veja aqui. E aqui eu estou colocando esse pontinho no meio. Então, aqui ele vai ficar na regra dos terços. Nesta parte aqui. Olha, aqui ele fica bem na regra dos terços. E o sinão do asfalto aqui vai ficar bem no meio. Então, quando você centralizar também uma imagem de uma pessoa aqui, pode colocar o olho, o olho dominante da pessoa, direito ou esquerdo, bem no meio aqui. Fica bem legal. O que vamos fazer aqui é aumentar um pouquinho do contraste. Diminuir um pouquinho essa luminosidade da exposição. Sombras nós vamos pôr um pouquinho. Branco. Deixar um pouquinho mais preto. E, um segredinho, nós vamos colocar aqui. Nós vamos puxar esse aqui. Ele já está mais ou menos pré-configurado, mas eu vou diminuir aqui a exposição. Está muito forte. Diminuir o contraste, realças, sombras e claridade aqui. Então, eu me deixo um pouquinho mais escuro na lateral. E a mesma coisa eu vou fazer nessa outra lateral aqui. O que acontece? Olha só. Em cima também eu chamo a atenção da imagem para o menino. Eu consigo fazer, dominar aqui a imagem para o menino. Então, apesar que eu tirei a foto numa claridade só, eu coloco, fazendo isso, eu trago mais ou menos o olho humano para o menino. Nós temos aqui um pouco mais de blilho no tênis dele. Eu venho com esse pincelzinho aqui. Também é a mesma coisa. Vou diminuir um pouquinho os tons aqui. E eu vou passar no... Clicando aqui, eu vou passar e vai aparecer esse tom vermelho. Que é onde está sendo selecionado. Se eu desclicar, eu estou vendo como que ele vai ficar. Então, ele vai ficar um pouquinho mais... No tom que é o tênis, que está um pouquinho... A exposição é um pouquinho alta ali. Ok. O que eu fiz mais? Ah, está certo. Aqui, esse pincelzinho vem nesse cisquinho. E eu vou tirar o cisco daqui. Vamos limpar um pouco mais o asfalto. Porque não deu tempo de limpar na hora da foto. Então, isso aqui ele vai tirando o cisquinho. Tem outras formas também, mas assim, por enquanto, seria essa forma aqui que eu vou colocar. Tem mais dois cisquinhos que eu quero colocar. Se eu clicar na chavinha aqui, o teclado, ele vai diminuir o pincel. E também eu posso clicar e arrastar, ele vai fazer um tom diferente. Beleza, gente? Já está quase terminando. Eu vou exportar, então, essas fotos. Aqui é foto 2... 2... 2 estrelinhas. Ah, a nossa amiga aqui também. Deixa eu clicar aqui. Deixa eu tirar um pouquinho do excesso da escada. Só deixar aqui. Ela tem uma sustentação, a escada. Se eu tirar os... Totalmente, ela vai desaparecer ali. Tirar um pouquinho da escolaridade. Um pouquinho de coisa. Sombras, brancos, vamos lá. Gente, como é que eu mexo isso aqui? Um pouco no olho, um pouco no Instagram. Tem que estar sempre olhando aqui no Instagram. Porque se eu estiver demais aqui, ou demais nas laterais aqui, está estourando. Então, eu tenho que estar sempre de olho no Instagram. Se eu tenho que tirar mais preto, o que eu tenho que fazer? Eu vou tirar um pouco essa saturação para 5 e 100 aqui. A temperatura está muito saturada. Também tem uma saturação que eu posso diminuir aqui e deixar um pouquinho mais leve essas cores. Ou deixar mais forte, dependendo do... Deu gosto, né? Ok, coloco 2. 2, 2 estrelinhas. E vamos exportar. Gente, aqui eu tenho, então, tamanho 15x21, Face e PS. Eu já pré-selecionei essas configurações. Então, eu venho no Face. Eu tenho aqui, escolher. Eu vou escolher aonde que eu vou... O que aconteceu aqui? Para onde vai essas fotos? Então, eu venho aqui, fotos alunos, Face. E vou colocar Face 2 aqui. E selecionar pasta. Eu podia colocar também uma subpasta, coloco o nome, mas no caso eu não vou colocar. Vai em JPEG. Super RGB, porque vai para o computador. Se fosse para impressão, eu viria para Adobe RGB, 1998. No caso, vai para Face, então, Super RGB. As dimensões tem que estar clicado aqui. Redimensionar para 1600x1800 pixels. Resolução 100. Esta é a configuração para o Face. O site, enfim. Marca d'água. Eu já tenho uma marca d'água minha selecionada, é a Derbal Spectures. E, ok, vou exportar. E é esse o nosso vídeo. Espero que tenha gostado. As fotos já estão sendo exportadas. Deixa eu só mostrar aqui. Alunos, Face, Face 2. E já está aqui. Olha, aqui tem uma logozinha. Isso aqui não apareceu muito bem, mas deve ter uma outra foto. Ah, tá, tá, tá. Errei uma coisa aqui. Ele só exportou uma foto. Ctrl A, ele vai exportar todas as fotos, então. Eu já mexi nele. Ele guardou a configuração. Vamos lá exportar. Subscrever aquela foto. E eu vi que foi muito rapidinho, né? E agora vai exportar todas as fotos, então. Olha lá. Agora sim. Agora sim. Então, clicamos. Já está aqui a logo. Aqui ainda faltou editar essa parte aqui, mas enfim. Esse vídeo foi para concluir o curso. Conclusão, no caso, do curso do Lightroom. Que é um cursinho básico que a gente passou. Mas, logo, logo a gente vai ver mais algumas funções que eu tenho. E tem outras funções para classificar as fotos e as funções também dos plugins aqui que eu falei. Beleza, gente? Grande abraço. Até mais. E aí E aí Obrigado.